O maior perigo que você pode enfrentar com o seu drone, você pode perder o drone de vez. É mais perigoso que passarinho, que linha de pipa, que cair um raio, que trombar com um ET. O que você acha que é o maior perigo que uma pessoa que tem drone pode enfrentar a nível de seguinte? Se cair com você, você perde o seu drone. O que pode ser? Vamos fazer o seguinte, dá um pause nesse vídeo, escreve aqui no comentário. Bom, não vale você ver o que é depois. Eu estou te fazendo a pergunta, qual que é, qual que pode ser aquele negócio que se aparecer na tua frente, você perde o drone? Não tem jeito. Já te adianto. Pausou? Vai lá, escreve aqui. Espero que você tenha, não vale, não vale roubar, escreve aqui no comentário, daí você dá play no vídeo para continuar, que eu vou te explicar e vou te alertar, não é um mal, mas é uma coisa que se cair com você, você pode perder o seu drone. É uma das coisas mais perigosas que tem e a turma não se dá conta disso daí. Bom, presumo que você está jogando limpo, já deu pausa no vídeo aí, já escreveu aqui embaixo as tuas opiniões, né? Que depois que eu falar não tem mais graça. Depois você contesta tal que você fala. E falando nisso, gente, se você quiser, grava um vídeo agora, dá um pausa e pega teu celular. Zé Maroi, meu nome é tal, sou tal cidade, você está falando aqui lá, eu estou achando que minha galera, fala o que você quiser e manda para mim nesse número do WhatsApp. Daí eu monto o 460 depois, que de repente você tem outros perigos e a gente não pode alertar as pessoas também. Mas tenho certeza que muita gente, de primeiro palpite, vai pensar, a hora que eu falo de um perigo, vai falar assim, apreendido, o drone pode perder o drone e tal. Vai pensar em legislação, vai pensar em fiscal de alguma coisa que pode pegar o drone e tal, tal, tal. Mas o que eu vou te alertar é uma coisa mais perigosa, que são duas classes, para falar a verdade, mais perigosa que qualquer delegacia, qualquer polícia, qualquer coisa. Que é o seguinte, filhos e companheiros. Vou dizer companheiros, porque você pode ser uma menina que tem um drone ou um menino que tem drone e daí não sei se é ela com ela, ela com ele. Então seja quem for, é seu companheiro, sua cara metade, né? Que é um dos perigos. E outro, é sua prole, seus filhos. Porque é o seguinte, ajuda e atrapalha. Se você traz para o teu lado, você tem que tomar cuidado. Eu não estou brincando não, estou falando de sério. Gente, você tem que achar o meio termo. Porque se você quer ir nos eventos, quer ir nos lugares, é muito comum você dar de cara com sábado, nos aeroclubes, nos lugares voando, o cara está sozinho e a família não vai. Daí a pessoa acaba se afastando da família. E eu acho bem legal quando eu vou nos eventos, nos encontros, e encontro a família inteira participando. Só que você tem que achar o meio termo. Por quê? Se você viciar a patroa, viciar o filho no negócio, o teu drone vai virar para eles e você vai ficar sem. Daí você vai junto, só que você não vai fazer nada com o teu, porque eles vão pegar o teu. É muito comum, que nem por exemplo já aconteceu com vários casos. Por exemplo, o Castro, é o mais recente que eu peguei agora. O Castro acabou de pegar um drone novo, chegou a abrir o drone, ele me pega e coloca um DJ FPV. Ele me coloca o filho dele com óculos e dá o controle na mão e deixa o bicho voar. O que aconteceu? O Castro voou uma bateria e o filho já voou umas 200. O cara gasta uma nota para comprar um brinquedinho para ele e o filho que pega. E tem casos também, que eu não vou citar aqui, ninguém me autorizou, de pessoas que compram o drone. Daí vai lá explicar para a patroa como funciona, para o companheiro e tal. E daí a cara metade se apaixona. E daí o que acontece? O cara não consegue mais, perde o caos, perde tudo. Quem está duvidando, vou te mostrar uma analogia com outro ramo. O Murilo, do canal 3D Geek Show. O Murilo, ele mexe com impressora 3D. Ele é aqui de Jabuticabó, aqui próximo. O Murilo sempre fez impressão 3D e a patroa dele sempre estava próxima. Usava de produção aqui e tal, tal. O Murilo chamou ela, foi ensinar ela a mexer. Vai ver os vídeos dele agora. Ele entra lá para imprimir alguma coisa, ela está dominando, está mandando nas impressoras dele. Então isso daí você tem que ponderar, gente. Fique esperto. Só que assim, se você não traz para o teu lado, você não consegue companhia para viajar, para ir nos lugares e tal. Então fica nisso daí. Um grande temor de todo droneiro, e não estou brincando, é verdade. É o seguinte, aconteceu alguma coisa com você e só a cara metade pegar tudo que você tem de drone e ela vender pelo preço que acha que pagou. Tem muita gente, inclusive, para quem não sabe, o seu Rafael Ritter, ele andou fazendo uns vídeos falando isso daí, para as esposas dos droneiros, ele falando que ele paga o dobro de quanto, dobro, não sei quanto lá, de quanto a pessoa pagou. Porque o cara, para não brigar com a mulher, fala que pagou em 99 e tudo. E a mulher, na hora de vender o negócio, ela não sabe. Eu estou falando mulher, mas você entenda a sua cara metade, tá? Se for o caso. Ela não sabe se o preço custa 10, 15, 50, para ela é tudo em 99. E tem caso, que não é brincadeira, é até uma piada, mas parece que tem um caso real, que a pessoa morreu, a esposa catou todos os negócios lá, falou, ah, ele falou que pagava em 99, 10 reais, tudo mixaria, vendeu tipo por 500 reais, coisa que devia ter uns 50, 60 mil de equipamento. Essas coisinhas, você sabe como é que é. Então, fique esperto com isso daí e traga, saiba ponderar como trazer, ou se não, arruma um segundo drone e tal. Antes disso, deixa eu te dar um conselho. Seguinte, quem está participando da ação entre amigos que eu estou fazendo, tá? Que eu estou fazendo uma ação entre amigos valendo um DJI Mini 4 Pro, tá? Esse drone que está aqui na minha mão, no caso. Mas entra nesse link aqui, ó, zemari.tv barra rifa. Cada hora que você está valendo uma ação entre amigos, pode ser um drone. No caso, agora é o Mini 4 Pro. Se você entrar agora nesse link e pegar um número, que seja dois, alguma coisa assim, vai ajudar o canal. E de quebra, eu vou te dar um livro digital, que é esse daqui, um livro que eu escrevi. O livro chama-se Voa entre dois mundos, descobertas além do céu. Ele trabalha em formato PDF e EPUB, que é para você, você pode colocar no Kindle, se você tiver, ou você faz a leitura pelo computador, ou dá para a patroa. Esse livro aí é uma historinha, não é técnico, não é nada disso. Só que por esse livro, você pode dar para a tua esposa, para o teu filho, filha, o que for, para ler, é uma historinha tranquila, cento e tantas páginas, tal. Tem espiritismo, tem aventura, tem drone, um monte de coisa, tal. E tem vários conceitos de drone nessa história, tá? Se você, ah, não quero participar da rifa, é só procurar na Amazon, quem tem Kindle Limited lá, aquele lá, pode pegar de graça, não paga nada, tá? E se você quiser comprar, tem vários links. Mas manda uma mensagem aqui, eu te explico onde que estão, onde que não estão. Mas o mais fácil, gente, participa da rifa aqui, que você vai estar levando um... Eu vou te mandar o link para você fazer download. Mas nesse livro aí, quem não entende nada de drone, vai ler e vai entender. Vai entender conceitos como Return to Home, vai entender que nem, por exemplo, a história do personagem principal, que passa por muitos perrengues, que ele quer comprar um drone, mas não tem dinheiro, então compra um inferior. Não vou fazer um spoiler geral, só para você ter uma noção. São coisas que o personagem enfrenta e, através da criatividade, ele desenvolve e tal. Então, são vivências que você tem. Quando você for comprar um drone mais caro, e se a tua patroa, tua sogra, alguém lê o livro, pelo menos a hora que vai entender por que você está gastando X e não metade da metade da metade comprando um inferior, porque quem está de fora fala, ah, por que você está gastando 2 em vez de gastar 500, que eu vi que é tudo igual, e não é. Então, quem lê esse livro vai ter essa noção, entendeu? Então, use esse livro, se você está precisando trazer para o mundo dos drones, porque eu sei como é difícil conseguir uma companheira para ir nos eventos e nos lugares, ou companheiro, o que for tal, e esse livro pode te ajudar e muito. E vai ponderar e não vai ter o perigo de você perder o drone. Porque é o que eu estou falando, se você de cara já começa, não, vem cá, vem voar com o meu, você pode perder. E você pode, entra aqui nesse link, participa da rifa, quem sabe você ganha, daí você fica com o que você tem, que você pode dar para tocar a metade, para o filho, para quem for, e fica com esse mini 4 Pro novinho que você vai ganhar, que você pode ganhar na rifa, pode ficar para você. Então, entra nesse link e participa, tá? Mas, gente, eu não estou brincando, acontece muito, eu dou risada quando acontecem essas coisas, que a pessoa fica com medo de voar, chama o filho, chama a patroa e tal, só que ele não pondera, ele vai lá e vicia já a pessoa nesse meio aqui, e daí já era mesmo, perde o drone, já era e não tem mais volta. E daí, pior de tudo, você vai ter que levar nos lugares, e não vai ter drone teu. Então, o único jeito que você vai ter, ou compra um para você, se tiver condição, se não, vem aqui para a rifa aqui do Zé Mario. E depois não vai dizer que eu não avisei, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando um abração para você, lembrando que todos os dias, às 8 e 15 da manhã, tem um vídeo novo, e às 15 para 7 da noite, tem live para a gente conversar sobre drones, para rodar essa rifa aqui, que a gente tem rodado o mini 4 Pro e outros drones, é drone, é celular, essas coisas, tudo para você usar, para você voar e tudo mais, e você pode participar. tem números grátis também, participa, não é só comprar, tem opção de você ganhar, então entra lá que você vai entender, ou se não, me manda uma mensagem, qualquer dúvida que você tenha, mas é só, aqui é o seguinte, você mesmo entra, zemario.tv barra rifa, você marca os números, manda o pix e eu já marco o pago, depois eu entro maiores informações. Um abração e até a próxima. Sabe quem curte o Zé Mário? É eu bem, é eu bem, é eu bem. Obrigado, 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 obrigado a estas pessoas, que colaboram com o canal, estes são os membros do canal, a todos o agradecimento do separou, colabore você também com o canal. Se torne um membro, colabore a partir de 1 em 9 em 9, colabore, 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 semar o drones, a erros e afins, o inteligente de forma descontraída, assista aos vídeos diários, participe das lives, semar o...